Temos vagas de emprego. Requisitos. 5 anos de experiência, 2 prêmios, 9 a 1 dinossauro. Eu aos 5 anos perdemendo que a mulher que eu estou seguindo no supermercado não é minha mãe. Ai socorro, lá vem a humana querendo tirar foto comigo de novo pra se aproveitar da minha beleza. Vai sem efeito mesmo. Nesse sem trabalho, eu com dois empregos. Lembra dele. Olha como ele está hoje. A vida é assim. Você quer viajar mas não tem dinheiro. Aí você arruma um emprego pra ter dinheiro e não pode viajar. A magia do Natal vai entregar na sua casa sim. Queira você ou não. O ser humano sempre passando dos limites. Quando você pega a visita mexendo no seu PC. Solicitante. Já reinicie mil vezes o PC e não funciona. Eu, é só ligar o monitor. Quando sua avó descobre que você comeu na casa da outra avó. Acabou o mês de. Amanhã começa o mês de. Não LH tire a opção de discordar de mim. Todo mundo tem o direito de pensar errado. Minha amiga, tu já tá bêbada? Eu, bêbada, consegue fazer isso? Aí. Pode tirar a foto. Se você já fez isso, sua infância foi muito divertida. A criatividade do brasileiro sempre surpreendendo. O cemitério só falta você estará sorteando esta linda cova. Para participar é só comentar. Eu tô dentro. Suba, jovem. Não há tempo para explicações. Vendo um leão, às vezes late. Mas é porque ele sabe falar em outros idiomas. E o teu cachorro morde? Não. Só taca pedra. Vende-se bolo do pote. Sabores variados. Sabão líquido, amaciante, desinfetante, detergente. Que boa. 99% de indecisão. Tinha um material de construção. Bar e sorveteria. Mas aquele 1% é empreendedor. Na sua casa também rezam antes de comer? Não. A minha mãe sabe cozinhar. Quando me explicam alguma coisa. Interessante. Não tô entendendo nada. Mas interessante. Uns com muito. E outros com tão pouco. Casa dos fogões. Quando você é o único protagonista que tem mãe viva. Eu fazendo prova. A resposta deve ser a C. Mas já foi ser 3 vezes seguidas. Isso é uma armadilha? Se tivéssemos uma terceira guerra mundial. Exército americano. Exército japonês. Exército brasileiro. Quando estou com adultos. Quando estou com meus amigos. Quando estou online. Quer terminar casada como protagonista? Sim. Então eu serei sua mestra. Minha namorada procurando motivos para brigar quando está entediada. Você fala português? What? Tenho sim. Anota aí o número.